Olá, a reclamação é unânime entre os usuários de internet aqui no Brasil. A velocidade prometida pelas operadoras não é a realidade no dia a dia de quem navega pela rede mundial de computadores. De olho na melhoria da qualidade do serviço, a Anatel e o Ministério das Comunicações vão monitorar a banda larga fixa no Brasil. Um trabalho com a participação dos próprios internautas. Como vai ser esse acompanhamento? Quando saem os primeiros resultados? O que vai acontecer com as empresas que não cumprem os contratos? É o que vamos saber agora com o Fábio Mandarino, gerente de regulamentação da Anatel, nosso convidado de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Carla. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado. Bom, para a gente começar, Fábio, a banda larga no Brasil ainda é um problema? Carla, na Anatel nós recebemos constantemente reclamações dos usuários com relação à qualidade da banda larga no país. E em função disso, a Anatel, no ano passado, em outubro de 2011, publicou dois regulamentos. Os regulamentos de gestão da qualidade, tanto do serviço de comunicação multimídia, que é a banda larga fixa, tradicionalmente conhecida como a banda larga fixa, e o regulamento de gestão da qualidade do serviço móvel pessoal, que é a banda larga móvel, 3G ou daqui a pouco 4G. E na prática, o que dizem esses regulamentos? Esses regulamentos, eles criam metas. Metas que, se atingidas, que uma vez atingidas pelas prestadoras, garantirão que o serviço prestado para os usuários é de boa qualidade e que a qualidade percebida pelos usuários é, de fato, de boa qualidade. E com isso, nós esperamos que as reclamações, que a quantidade de reclamações que a Anatel recebe com relação à qualidade dos serviços diminua. Existem umas estatísticas dessas reclamações? São muitas? São. Elas lideram lá na Anatel a lista de reclamações, digamos assim? Não, nós temos diversas reclamações, são bastantes reclamações com relação à qualidade do serviço, em diversos aspectos da qualidade, não apenas os principais aspectos da regulamentação de qualidade, mas questões relativas à própria cobrança do serviço e outras questões do relacionamento entre as prestadoras e o usuário. Todos esses aspectos, todas essas questões, ao longo dos anos, a Anatel fez um apanhado de todas essas reclamações, aprendeu com o setor, ouviu as reclamações colocadas pelos usuários e, em função dessas reclamações, elaborou esses dois regulamentos de qualidade. Como é que é a fiscalização? Por que ainda acontece esse problema com o usuário que contrata um serviço e, na prática, quando ele vai precisar, ele não tem? Como é que a gente fiscaliza isso? Então, os regulamentos de qualidade que foram publicados pela Anatel, que foram criados pela Anatel, são os principais instrumentos que a Anatel dispõe para fazer a fiscalização dos serviços. Então, existem diversas metas que têm que ser alcançadas pelas prestadoras, tanto de banda larga fixa quanto de banda larga móvel. A Anatel está desenvolvendo uma série de processos e procedimentos para fazer a ferição desses indicadores, em outras palavras, para ferir a qualidade da banda larga. E a Anatel vai utilizar esses instrumentos, de fato, uma vez que nós recebermos os resultados desses instrumentos, em função da qualidade, de fato, experimentada pelos usuários, a Anatel vai ter como checar, verificar se, de fato, o serviço está sendo prestado como deve ser. E como é que vocês pretendem monitorar essa qualidade na prática? Como é que vai funcionar? No caso, tanto na banda larga fixa quanto na banda larga móvel, a Anatel tem desenvolvido uma série de procedimentos, uma série de processos para ferir a qualidade da banda larga. Com relação à banda larga fixa, em particular, recentemente, a Anatel divulgou o programa de medição da qualidade da banda larga fixa no país. É um programa em que a participação social vai ser extremamente relevante, já que deverão ser distribuídos, entre os usuários de banda larga fixa no país, 12 mil equipamentos, medidores, que deverão ser instalados em suas residências, na sua própria conexão de banda larga fixa, e esse equipamento fará as medições. A Anatel receberá os relatórios oriundos das medições vindas desses equipamentos e, em função dessas medições, comparará os resultados dessas medições com o que prevê a regulamentação. E assim, conseguiremos identificar se aquela prestadora, de fato, cumpriu o que havia prometido ao usuário quando ele contratou o serviço. Bom, só para ficar claro, a questão da velocidade, ela depende do serviço ou da tecnologia? Ela está ligada aqui? Ela está ligada à tecnologia, essencialmente à tecnologia, mas a velocidade do serviço, ele é um parâmetro tipicamente associado à natureza do serviço, associada à qualidade do serviço e associada às ofertas que as prestadoras publicam e oferecem os seus potenciais assinantes, os seus potenciais usuários. Bom, que tipo de tecnologia vocês vão utilizar para poder medir e fazer esse monitoramento da qualidade da banda larga fixa? A banda larga fixa é prestada aos usuários por diversas tecnologias. Por exemplo, a DSL, Cable Molding, são as duas principais tecnologias. Existem diversas outras, né? O satélite, algum tipo de rádio frequência, alguma tecnologia que utilize rádio frequência, são diversas tecnologias. A Anatel pretende aferir a qualidade em todas as formas de prestação do serviço de banda larga fixa por todas as tecnologias que, eventualmente, sejam utilizadas. E esse trabalho vai começar quando? O trabalho, na verdade, já começou. Ele começou agora, em setembro. A nossa previsão é que, até o final deste mês, os equipamentos e os medidores sejam distribuídos para os voluntários selecionados, na campanha de voluntários que a Anatel tem desenvolvido. A partir daí, esses medidores já começam a fazer as medições. Já no mês de outubro, as medições começam a ser feitas, propriamente ditas, começam a ser feitas. Em novembro, a Anatel começa a receber os primeiros relatórios das medições oriundas desses medidores. E já em dezembro, a Anatel publicará os primeiros resultados. E esse equipamento vem de onde? Ele é produzido aqui ou ele vem de fora? Esse equipamento que vai fazer essa medição? Os regulamentos de qualidade previram a existência de uma entidade no país, chamada Entidade Aferidora da Qualidade. Essa entidade foi contratada no início do ano, ao longo de janeiro e fevereiro, ela foi contratada. E ela será responsável, juntamente com a Anatel, em parceria com a Anatel, pela distribuição, pela operacionalização de todo o processo. Ou seja, a distribuição dos equipamentos, a formação de um painel de voluntários, posterior distribuição dos equipamentos, e a execução das medições em si, e após a execução das medições, o envio dos relatórios para a Anatel. Essa entidade, a Entidade Aferidora da Qualidade, ela conta com a parceria técnica de uma empresa internacional chamada Sunnose, que já executou esse mesmo procedimento que está sendo executado aqui no Brasil, no caso da banda larga fixa, em diversos outros países, principalmente os principais, vamos citar os Estados Unidos e Reino Unido. É um tipo de tecnologia comprovadamente eficaz na medição da qualidade da banda larga fixa. E nós, aqui no Brasil, vamos utilizá-la também em 12 mil equipamentos que serão distribuídos para a sociedade. É o equipamento que vai ficar acoplado ao computador, vai ficar ligado 24 horas? Como é que é isso? Na verdade, é um equipamento extremamente simples, pequeno, de fácil instalação, de fácil localização. A casa não ocupa espaço. Ele tem um tamanho aproximadamente de um modem típico, um modem ADSL, um desses modems de internet que nós temos nas nossas casas. Conforme eu falei, é um equipamento de simples instalação. E uma vez instalado, a conexão é feita diretamente no modem, no modem de banda larga do assinante. E uma vez instalado, não requer nenhum tipo de manutenção específica. Basta instalar e manter o equipamento ligado, que ele por si só executa automaticamente as medições e encaminha para a Anatel de relatórias. E como é que vai ser feita a seleção desses voluntários, desses internautas voluntários? Nós precisamos da maior quantidade possível de voluntários. Ainda que nós, de fato, nós vamos distribuir 12 mil equipamentos, 12 mil medidores, é fundamental que a gente tenha uma quantidade de voluntários muito acima dessa. Por quê? Porque nós precisamos sempre ter uma base de voluntários, ainda que nesse primeiro momento, numa primeira fase, o voluntário não seja escolhido, digamos, né? E a escolha vai ser feita por sorteio, vai ser uma escolha aleatória. Então, digamos que aqui, em Brasília, nós precisemos de 300 equipamentos a serem distribuídos. Nós faremos um sorteio aleatório, a partir da base de voluntários que nós vamos conseguir. Aqui em Brasília, faremos um sorteio e os 300 equipamentos serão distribuídos. Num primeiro momento, que vai ser logo agora, ao final de setembro. Mas nós precisamos, ainda que sejam 300 equipamentos, nesse exemplo que eu estou dando, aproximadamente 300, digamos, nós precisamos de uma quantidade muito maior de voluntários. Porque, anualmente, nós estamos prevendo uma renovação de 25% da base de equipamentos distribuídos. De tal forma que, em um ano, a gente tenha toda uma substituição daqueles equipamentos que foram originalmente... Até para mapear tudo, mapear em outros lugares também, né? Na verdade, todas as UFs serão mapeadas. Nós entendemos que é saudável que haja um rodízio, uma redistribuição dos equipamentos. Isso traz uma confiabilidade estatística melhor às medições. E, de um modo geral, nós ganhamos confiabilidade das medições com esse procedimento. E, também, há a participação, a possibilidade de uma participação maior da sociedade, considerando que, num primeiro momento, talvez, o usuário que não for sorteado, ele pode ser sorteado a qualquer momento. Então, é importante que ele se cadastre e que ele mantenha seus dados atualizados no portal que foi criado especificamente para isso. E é na página da Anatel, esse portal? O portal pode ser acessado tanto pela página da Anatel, quanto pela página do Ministério das Comunicações, ou o usuário, se quiser, pode ir diretamente em www.brasilbandalarga.com.br e se voluntariar. Bom, ele não vai ter custo, mas também não vai receber nada para poder fazer esse trabalho. Não há nenhum custo. A participação como voluntário no programa é totalmente gratuita. E os voluntários que receberam o equipamento e fizerem suas medições, receberão todos os meses, mensalmente, receberão um relatório individual da qualidade da sua conexão especificamente. Então, além de colaborar para o projeto de medição da qualidade da banda larga no país, ao ser voluntário, ao receber o equipamento, de fato, ele vai estar colaborando para que a qualidade do serviço melhore no país. Além disso, ele vai receber mensalmente um relatório da sua conexão específica. Quer dizer, o que o equipamento que ele instalou na casa dele mediu da sua conexão ao longo do mês. É uma forma dele ter um controle também, até para cobrar da operadora, né? Com certeza. Bom, existe alguma região no país, algum estado, onde essa questão é mais problemática, onde vocês recebem mais reclamações? De um modo geral, as reclamações são distribuídas no país como um todo. E, é claro, os estados que têm mais acessos em serviço, tipicamente estados da região sul e sudeste, consequente, por ter um maior número de acessos, acabam gerando um maior número de reclamações também. Mas nós temos reclamações do país todo. E é importante, na pergunta que você fez, e já fazendo uma correlação entre a sua pergunta e o programa, e a necessidade dos voluntários, pelo fato de estados da região norte, nordeste, ter uma quantidade menor de acessos, esperamos que nesses estados haja uma quantidade menor de voluntários. Então, é uma preocupação nossa que nesses estados, principalmente nesses estados, haja uma adesão, uma importante adesão, um importante engajamento da sociedade, dos voluntários, para que a gente consiga atingir a quantidade mínima de voluntários, né, para que nós possamos fazer a distribuição dos equipamentos e ter uma distribuição que nos traga validade estatística, que nos traga uma informação que nós possamos, de fato, acreditar naquelas medições e utilizá-las na gestão da qualidade do serviço, principalmente nessas localidades. Bom, você disse que em dezembro começam os primeiros resultados, né? A partir disso, qual vai ser o encaminhamento da Anatel? Em função dos resultados, a Anatel vai comparar esses resultados com o que está previsto nos regulamentos de gestão da qualidade, tanto da banda larga fixa quanto da banda larga móvel. E, em função disso, se não houver uma correspondência, quer dizer, se as metas não forem alcançadas, as metas que estão ali previstas, a Anatel pode utilizar mecanismos de fiscalização, mecanismos internos para garantir que o serviço seja, de fato, prestado conforme previsto nos regulamentos. Pode acontecer alguma punição, exemplo, do que houve com as operadoras de telefonia celular, que foram proibidas de vender novas linhas? Pode. Como se trata de um regulamento, e como qualquer outro regulamento que traz obrigações de fazer para as prestadoras, o seu descumprimento pode acarretar uma... poderá ser considerado, dependendo da forma como isso aconteça, a Anatel, por meio de um procedimento administrativo, constatará, verificará se, de fato, a meta foi descumprida, se, de fato, aquela obrigação foi descumprida, e se isso acontecer, a empresa pode, eventualmente, ser sancionada. Está certo, Fábio. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Outras informações na página da Anatel. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Obrigada pela companhia, e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.